Música 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 Como é que é pessoal, está-se bem ou não? Oh, oh, yeah Calma, eu estou a testar isto tudo, isto é muito fodido configurar, estamos aí Yeah, yeah, chamei o pessoal para a stream, meu Vamos aí jogar merdas em VR Vamos começar aí com o Minecraft O gajo está mesmo dentro do Minecraft, meu? Novo mundo, como é que eu mudo o nome? É aqui É isto Como é que eu ando? Como é que é, ovelha? Caralho! Oh, filha da puta Sai daqui, meu! Me é a puta que te pariu Estás a ouvir? Tu não me dás o me? O gajo tem que mexer o braço Isto é muito estúpido É o Let's Play Survival, pessoal Isto é muito estranho Os blocos estão-me a cair na cara, meu Nunca pensei estar dentro do Minecraft Já estive dentro de muita coisa, mas não do Minecraft Olha, vou foder aquele povo Por que é que eu não consegui pa... Oi! Anda cá, filha da puta, anda cá Bitch! Bye, have a great time Não fujas! Um, dois, três Está ali uma galinha, filha da puta, já vais Vamos explorar o mundo, pessoal Aqueles são cavalos Espera, vamos aqui Oh, 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 oh! Estou-me a atacar! Calma, 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 desculpa Eu quero-te comer! Eu quero-te comer! Anda cá! Anda... Filha da puta, não fujas! Anda cá! Caralho! Eu não consigo matar um porco nesta merda! Tendo em conta... O sol... Como é que ele foi? Ainda estás aqui? Tu queres levar porrada? Ah é? Olha ele a virar-se a mim Vamos começar a fazer a nossa casa Vamos fazer uma chá de pedra Mas para isso precisamos de uma chá de madeira primeiro Eu já não me lembro como é que se joga a Minecraft, pessoal, desculpem Ok, está a ficar de noite Eu devia ter feito alguma merda de pedra, mas foda-se Vamos começar a criar a nossa casa Eu tenho muito pouca madeira, eu estou fodido Acho que temos madeira suficiente para fazer a nossa casinha Vai ser uma casa de merda, mas vai ser uma casa Eu nem sei se isto está proporcional ou não Que se foda Caralho, eu estou a jogar Minecraft na vida real, meu Isto é surreal Ok, e agora a última Eu parece que estou mesmo em cima da cena Eu estou a ficar muito tonto E aí, eu estou a ficar sem madeira? Vou me sentir muito preso aqui dentro, meu Vai com o bloco de terra mesmo, foda-se Caralho, o que é que eu toquei? Onde é que eu estou? Foda-se, eu nem estou no ecrã, meu Olha ali uma puta de uma aranha Já começou a música do Minecraft Eu vou arriscar, pessoal Gastei medo de quê? De uma merda de um jogo de legs? Ah, vamos pôr a porta aqui Não, 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 não Põe a porta Olha a filha da puta do zombi a vir Estou-te a ver, anda cá, anda cá, então Tu também, aranha Seis todos, venham cá Estás-te a afegar, não sabes nadar Isto não é muito boa ideia porque o zombi está aqui Ai, ai, não, não Vai, vai, foge, 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 foge Ah, foge, caralho Estou a tentar fugir esta merda, não vai Eu já vou morrer assim Escoletos, ai, estou muito fodido Eu só quero Ih, caralho, não, não, não Morri, morri Renasci no caralho agora E agora tenho um zombi atrás de mim Foda-se Basta, sobe, sobe, sobe tudo Vai até lá Hello, mo... Ai, não, não Foda-se, foda-se Eu sabia que vinha a puta de um creeper aí, meu Como é que está a minha casa agora? Está ali um zombi, vou estar com o zombi E estão muitos monstros aqui P, 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 p Ai, estão muitos zombis Não, não, abortar a missão Abortar a missão Vem, caralho E tu segues? Por que é que tu me segues, aranha? Agora tenho que estar contra 20 garros Olha a minha vida, olha a minha vida a descer Já morri, pronto, já morri, caralho Mas pronto Está aqui alguma coisa a arder O zombi está a arder Ha, 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 ha Não, espera, desculpa, desculpa, desculpa Está ali um Enderman Eu não vou olhar para ele Não estou a olhar Não estou a olhar Ele não sabe que eu olho para ele Ai, foda-se, foda-se Porquê, porquê, porquê Why, why, why Vai, 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 vai Vai, vai, vai Foda-se, olha a minha vida, meu Ah, filha da puta está ali Olha-lhe ali Ha, não, fica aí Fake Ah, foda-se Não, não Ele seguiu-me Não, ele está-me a seguir Porquê, caralho, faz Filha da puta, olha a filha Eu estou Ok, já estás mais calmo Não está mais calmo Ah, foda-se, não Isto mete muito medo na vida real, meu Tipo, no jogo Ah, tranquilo Aqui não é o meu Vocês vão assistir ao meu suicídio Ana Traz-me água, por favor Há uma aplicação muito fixe Eu quero mostrar-me Eu quero tipo É CSGO Em primeira pessoa E é muito fodido Vamos foder esta merda toda, pessoal O que é a escada? Filha da puta, matou-me Ah Isto é incrível, meu Foda-se, a sério Por trás, filha da puta Ah, tenho que carregar Espera É agarrar, né Sai Foda-se Como é que eu apanho a arma agora? Ok Foda-se Filha da puta Morre, caralho Foda-se E matou-me Filha da puta Isto não dá para correr mais rápido Bateu uma punheta Não, não, não me mates, amigo Amigo, não Filha da puta Filha da puta Olha isto caiu, meu Ainda não matei ninguém O doutor Tibé ganhou, pessoal Ei, guys, you can come here No one's here, bro É um gajo E matou-me Ele está aqui Matei o caralho Filha da puta Não Caralho, acertei-lhe Temos mesmo que apontar para os gajos, meu Ok Boa, já Era óbvio, né Isto é o meu relógio Caralho Tem grande relógio Eu sou muito pato, meu É se não é que isto está a andar Eu vou cair, caralho Porque o gajo anda Mas eu estou no mesmo sitio, meu Por que é que eu não vejo Também o matei Está aqui, afinal, caralho Já matei três Não sou nube, caralho Onde é que eu estou? Não, não, não Ainda lhe acertei Filha da puta Foda-se, meu Oi, não Foda-se Ah, não Ou quero pelo menos ficar em segundo ou terceiro lugar Primeiro é pedir demasiado Quantas kills é que o primeiro teve? 22 kills Ok, não Eu sou uma merda, meu Um tiro no cu O que é que tu disseste, filha da puta? Bye, have a great time Olá Can you hear me? Seria assim tomar a pessoa se quiser matar este Espera, eu não posso vir para aqui? Não Mete Meu, desculpem lá Obrigado, bot Yuri Obrigadão, filha da puta Oh, eu estou a vir alguém atrás de mim Borre-me sempre, meu Tenho uma AW Não Ok, amor, olha para isto Vê a minha skill Oh, onde é que ela foi? Por que é que a minha alí foi que caralho? Foda-se Não, ele está com a faca Ele está com a faca Olha ele com a faca atrás de mim Ele matou-me à faca, meu Também quero uma faca Amigos Amigos Uh Uh Ahahahahahah Uh Uh 2 kills Obrigado, pessoal UUUUUUUUUUUUUUUU SHIT Vem um aqui Oh Ahaha Foda-se Que defeito, meu Hey, guys Oh Olá, pessoal Ok Não tem mal Não tem mal Bitch, eu não estou estúpida Ah Ai caralho, time moves when you move, como é que eu me mexo? Ah sua tola, uuuuh caralho isto é muito fixe meu, venham cá Anananana, uuuuh macarena pum, hehehehe, tenho um telefonema Uuuuh vamos agarrar a bala przez o ira ultima o o, fac procrastino Como é que eu tiro isto? Ok, só para usar como arma, ok Caralho Ai pera, como é que eu faço? Não, não faça isso! Caralho! Acertou-me nos cornos! Não, não faça isso! Matei-me! Olha a câmera lenta! Caralho! Sobe no teu pé! Está calado! Mesmo na pilinha! Então, caralho! Caralho! Desvia-me de todas as balas! Vamos atirar aquele cedo! Olha, a sério! Bits! 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 Oh! Como é que eu... Show your dedication! Vou mostrar a minha dedicação! Que a minha dedicação é isto? Caralho! São as minhas mãos! Caralho! Oh! 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 Filha da puta! De esparar o malvinho! Ok! Oh! Caralho! 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 Mataram o caralho! Primeiro! Super! Caralho! Super! Caralho! Oh! Pum! Mesmo no pescoço! Oh! Caralho! 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 Make them pay! Oh! 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 Calma! Caralho! Oh! Make them pay! Oh! Calma! Eu acho que tenho que me desviar dele, não é? Caralho! Partiu! Partiu o caralho do monitor! Partiu a puta do monitor! Oh! Curti muito! Pessoal, a sério, isto é mesmo engraçado, meu! Curtia bem que vocês também tivessem a oportunidade de experimentar! Não, a sério, obrigadão! Pessoal, um grande abraço! Obrigado por terem estado aqui até agora! E eu vejo-vos numa próxima stream! Ok, pessoal? Um grande abraço aqui do WANT! Fiquem bem, meu! Oh!